Já imaginou uma escola que ofereça flexibilidade, modernidade, praticidade e qualidade? Tudo isso aliado a mais de 70 anos de experiência no mercado de educação à distância. Essa escola existe e se chama Instituto Monitor, que mesmo depois de tanto tempo, continua a revolucionar a educação. Agora, com seus novos conteúdos didáticos, que despertam o interesse dos professores e alunos para uma grande atuação no mercado de trabalho, ficou muito mais interessante. O exemplo disso é o curso supletivo, ou EJA, de Ensino Médio do Instituto Monitor. Educar e capacitar o ser humano, de modo a valorizar sua individualidade e torná-lo elemento ativo no processo de desenvolvimento do país, é a missão do Instituto Monitor. O supletivo de Ensino Médio do Instituto Monitor tem por objetivo consolidar e aprofundar o conhecimento adquirido no ensino fundamental, preparando o aluno para o trabalho e a cidadania. O curso é constituído por 11 disciplinas organizadas por áreas de conhecimento. É você que decide quando está preparado para ser avaliado, agendando as provas nas datas e horários mais convenientes. O aluno do Instituto Monitor também tem acesso exclusivo a vários serviços no portal do aluno, como consulta de notas, agendamento de provas, envio de mensagens aos professores e muito mais. Com metodologia que permite ao aluno unir a teoria prática e ao empreendedorismo, O Instituto Monitor lhe oferece a flexibilidade de horário e comodidade para o aprendizado à distância, permitindo o melhor investimento no seu futuro profissional. Educação de verdade é no Instituto Monitor, onde se respeita o aluno, seu tempo e principalmente o seu modo de vida. Para mais informações, consulte o site. Para mais informações, consulte o kalaking da nossa etapa. Para mais informações, consulte o aluno, seu tempo e principalmente o centro afirmamento do aluno. O que é isso?